Oi turminha, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais uma videoaula aqui no canal da Tia Rose. E hoje o nosso assunto é bem importante. Pegue seu caderno, lápis e borracha e venha aprender com a Tia Rose. A dengue é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Quando uma pessoa suspeita estar com dengue, ela não deve tomar remédio por conta própria, mas sim ir ao médico e tomar muito líquido. Para evitar que o mosquito da dengue se reproduza, é importante evitar focos de água parada. Vamos ver agora como evitar focos de água parada. Manter tonéis e caixas d'água bem fechados, manter as calhas das casas sempre limpas, não deixar garrafas viradas de boca para cima, manter as lixeiras bem tampadas, limpar semanalmente e preencher pratos e vasos de plantas com areia, evitar que se acumule lixos, pneus, latas, tudo que possa acumular água em espaços para brincar, para plantar. É conviver socialmente com as pessoas, plantas e animais. Ou seja, manter a cidade limpa, o local de sua moradia limpo, é um meio de evitar que o mosquito se reproduza. Observe agora com bastante atenção a palavrinha dengue. Perceba, então, a última sílaba. Ela faz parte deste grupinho de palavras. Vamos fazer a leitura. G, U, A é guá. G, U, E é gué ou guê. G, U, I, gui. Com este grupinho de palavras, podemos escrever régua, égua, guaxini, caranguejo, mangueira, águia, guizo, guirlanda, fogueira, guarda. Entre outras palavrinhas existentes no dicionário. Agora é com você e o seu livro didático. Não se esqueça de enviar a foto da sua tarefinha. Beijos e até a próxima aula. Tchau!